Isso aqui é a verdadeira caverna do Alibaba. Olha só. Olha só, cambada. Eu não vou comprar nada. É tanta coisa que eu fico louca. Eu não sei o que eu poderia comprar, o que as amigas poderiam gostar. Então, não vou comprar nada. Olha os cintos. Interessante demais, de conta. Muito legal. E aqui tem as outras bijuterias indianas também, que são super bonitas, bem assim, que de uso assim, tipo diário. Muito linda. Meu Deus. Olha esse colar, que lindo. Nossa, a senhora tem muita coisa bonita. Deus me defenda. Olha esse aqui. Interessante. Eu sei que é interessante é filmar e mostrar para o povo para ver o que o povo quer. Olá. Olá, Dituku. Olá. Como você está? Tá bom? Tão de pulseira. Olá, Adriana. Obrigado.